Tuas divina e graciosa estátua majestosa Do amor por Deus é esculturada E formada com ardor Da alma da mais linda flor De mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente de luz Formada numa tela Do meu primeiro amor sublime Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Que em todo coração sepultas o amor O riso, a fé e a dor em sândalos Olentes cheios de sabor Em vozes tão dolentes como um sonho em flor És lago de estrela És mãe da realeza És tudo enfim que tem de belo Em todo resplendor da santa natureza Perdão Se ouso confessar-te eu hei de sempre amarte Ó flor Meu peito não resiste Ó meu Deus quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz penar Em esperar Em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar Aos pés do Onipotente Em preces comoventes De dor E receber a unção de tua gratidão Depois de remir Meus desejos Em nuvens De beijos E de quem vou ver Até meu padecer De todo oferecer